É, pessoal, a vaga lá na MidCity ainda está aberta, tá? Quem ainda não se inscreveu, quiser, tiver interesse em falar com a gente. Então, pessoal, e aí, como é que foi? Vocês ficaram com alguma dúvida aí sobre as últimas? Eu vou aproveitar esse momento aqui para dúvidas também anteriores. Se ficou alguma, fique à vontade para mandar aí no chat ou abrir o microfone e fazer uma conversa aqui, que a gente até prefere, né, Pedro? Que seja uma conversa, fica mais interativo, menos cansativo. E aí, para a gente ir esclarecendo as dúvidas, de alguma forma, sobre diagnóstico energético, sobre, enfim, todos esses itens aí que a gente conversou, né, desde a arquitetura bioclimática, desde lá da estruturação, de pensar o projeto até o projeto já concluído e reduzir custos em uma edificação, uma indústria em operação. É isso, pessoal. Aproveita a última aula aí, né, que a gente vai poder interagir com vocês. É, quarta-feira a gente tem... Quarta-feira que se encerra de verdade, mas quarta-feira a ideia é a gente falar um pouquinho mais sobre como surgiu esse projeto e o que foi aplicado na Unibê. Eu não sei, todos vocês são de Brasília? Vocês são da Unibê? Marina, você é da Unibê, né? Eu sou da Unibê. Então, aí, a Unibê teve alguns projetos pelo PEE, né, o Programa de Eficiência Energética, tanto o campus da Ribeiro, se eu não me engano, que é o central, né? E tem o Gama e o outro, eu não lembro, que também passaram... Planaltina e Ceilândia. Ceilândia, isso também. Esses também passaram para o projeto de eficiência energética, a gente foi trocada algumas lâmpadas, instalado o sistema fotovoltaico e no Dacia Ribeiro foi a troca do ar-condicionado, lâmpadas e sistema fotovoltaico. Sistema fotovoltaico, na FT. Tem na FT. Isso, na FT, que está dando uma doida de cabeça para a gente, né, Pedro? A gente está fazendo uma simulação criada para fazer a medição e verificação desse projeto, mas é incrível. A gente passou uns dias lá, quase uma semana, e a gente gostou bastante. O ambiente ali é muito gostoso, né, Pedro? Muito legal. Muito legal a arquitetura também. Nossa, acho bem legal ali. Os funcionários também são muito prestativos. Nossa, adoramos. Quase ficamos por lá, né, Bruno? Quase nos matripulamos. É, dá para... Sim. Já estava pensando em especialização lá. É legal, só faz um calor louco. Quem estuda lá mesmo, derrecha, porque eu não estudo lá mesmo. Às vezes eu pego umas matérias lá, mas assim, não é... Não, mas eu tenho uma pergunta, assim, tipo, se ninguém tem, tipo... Ah, que legal. Até a aula do Pedro. Eu ia fazer, tipo, na outra aula, mas acho que ele não foi, então eu não fiz. Foi ele que deu a matéria. Mas, tipo, uma dúvida que eu tenho é se o escopo do projeto, assim, o escopo dos projetos de gestão energética, eles são, tipo, muito fechados, eles são sempre muito parecidos, eles são muito flexíveis e mudam muito. É uma dúvida que eu tenho, assim, às vezes eu pego e olho, cara, a gente, para pensar, a gente sempre faz, assim, vamos buscar as mesmas coisas. De prática a gente tenta fazer uma auditoria, ver e tal, no fim, resulta sempre em tentar trocar as lâmpadas, ver a viabilidade de uma mudança de demanda, mudar a forma de comércio de tarifa, então, tipo, eu não sei até que ponto ele é tão fechado ou ele pode ser tão flexível, sabe? Não sei se entendeu a pergunta, mas... Eu para entender sim. É, tipo, o escopo mesmo do projeto. É, depende muito, sabe? A gente tem uma, por exemplo, uma empresa que a gente foi da consultoria lá no Sul, que ela falava que ela vendia, né, projetos de gestão de energia, mas, na verdade, a gestão dela só estava incluso a questão de verificação da demanda e fazer o ajuste da demanda conforme o mês, né? Era esse o trabalho de gestão que ela tinha como escopo. Aqui, nós mesmo, né, Bruno, a gente trabalha com essa parte também e a gente inclui também medidas de eficiência energética, que já envolve, então, entrar no edifício, identificar o sistema que consome energia e propor, como você falou, né, troca de iluminação, troca de ar-condicionado, entre outras medidas. E tem outros que incluem também, a gente também inclui, faz uma análise preliminar também do sistema fotovoltaico, né, inclusive o exercício de hoje, né, Bruno, a gente vai fazer um exercício mais amplo, que pode estar incluso, né, nessa questão de gestão de energia. E depende muito, é o que está dentro do contrato, né, pode ser só a parte de demanda, pode ser eficiência energética, pode incluir sistema fotovoltaico, tem gente que inclui também a questão de migração ao mercado livre, né, Bruno, também, que tem uma economia interessante. Acho que basicamente isso. E vai se construindo, né, Pedro, também. Às vezes o projeto vai se construindo, você é contratado para fazer uma parte disso, você, para fazer auditoria energética, daí você já encontra algumas medidas e é contratado para acompanhar ou para realizar essas ações de eficiência energética, aí já é contratado para fazer a medição e verificação, e aí vai ficando algo bem mais amplo, né, aí você consegue chegar na gestão da eficiência energética, né, o gerenciamento de todo, bem mais, de gestão de energia, uma coisa bem mais ampla. Então, aí depende muito. O escopo pode ser, pode mudar, né, durante o projeto. Essa é a parte gostosa, que não tem como enjoar, né, não tem como a gente falar assim que a gente fica entediado com o projeto, porque sempre é uma coisa diferente, né, Pedro? É sempre um desafio novo. Sim, cada edifício tem alguma peculiaridade, assim, mas é bem legal, porque é o que você falou mesmo, não dá para cansar, né? Tem cada projeto, a gente acha umas coisas bem diferentes, assim, projetos muito antigos, né, e projetos mais novos, é bem legal. Exatamente. Entendi. Então, pessoal, com mais dúvida, pode interromper. Por enquanto, vou trazer aqui, então, uma... Preparei um Excel para a gente, tá? Para a gente falar sobre dimensionamento do sistema fotovoltaico, um Excel bem simples. Eu coloquei já algumas fórmulas aqui, só para deixar mais fácil mesmo, e a gente ganhar um tempinho, daí a gente vai se falando, tá certo? Tenho aqui no chat. Ah, bom dia, bom dia. Então, bora lá. Então, vamos fazer aqui o nosso projeto, né, um cliente, vamos pôr aqui a UNB, o nosso cliente aqui, e, enfim, e aí a gente já entra com informações bem importantes, que é o endereço onde está inserido, dá para ver legal, gente, o tamanho bom? O endereço aqui, a latitude e a longitude, porque o principal para um sistema fotovoltaico é a irradiação, é a quantidade de energia, né, que a gente consegue enxergar do Sol. Isso vai variar muito, vai variar muito, que o nosso sistema consegue enxergar o Sol. Isso vai variar muito de cada região do país, e, enfim, então, o Brasil é um país continental, com dimensões continentais, né, a gente tem ali diferentes irradiação ao longo de cada mês para cada uma dessas localidades. Eu trouxe, então, primeiro a gente entender aqui o sistema que a gente planeja, eu trouxe aqui inicialmente uma fatura de energia, o Marco, acho que ele tem uma pergunta, né, que ele falou, se quiser falar, pode ficar à vontade aí no chat, tá bom? Pode falar aí no chat, tá bom? Sem problema algum. A gente vai acompanhando aqui. Eu trouxe, então, a primeira fatura de energia aqui, pessoal, de Curitiba, da Copel. E aí, acho que essa fatura é muito boa, porque aqui a gente vai conseguir ver várias coisas. É uma fatura hora sazonal azul, então, como a gente estudou no hora sazonal azul, a gente tem demanda ponta, fora ponta, e isso não ocorre na verde, né? Então, a gente vai fazer o dimensionamento do sistema para essa fatura e verificar se é legal para o sistema fotovoltaico ele continuar na azul ou se ele miga para o verde. Há umas diferenças aí para, enfim, a gente conseguir trazer um conteúdo aqui de solar, mas resgatar também toda aquela parte de tarifação de energia. Marcos, fique à vontade aí, tá bom? Fazer sua pergunta, sem problema algum. Então, vamos lá. Então, Curitiba, a primeira coisa que a gente tem que saber é aqui. Eu não tenho um endereço específico, então vamos pegar a latitude e a longitude de Curitiba para a gente trabalhar. Eu costumo fazer de uma maneira muito simples, né? Eu venho aqui no Maps e coloco Curitiba, já até fiz aqui antes. E aí, quando a gente chega em Curitiba, normalmente aqui a gente tem a latitude e aqui a gente tem a longitude. Então, já matou essa charada aqui. Então, a gente já pega a latitude. Eu não consigo fazer porque está mesclado, mas aqui eu consigo. Há outras ferramentas, né? Há outros sites que dão latitude e longitude, mas, para mim, aqui já resolve a situação. Agora eu entendi por que eu não consegui. Pronto. Agora eu não entendi. Daí, eu preciso entender agora, pessoal... Pedro, quando eu chegar a pergunta do Marco, você me sinaliza aqui, tá bom? Sim, 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 pelo menos. Eu preciso entender agora qual que é a irradiação solar de área média para Curitiba, como que lá se comporta. E aí, o meu site favorito para pegar esses dados é o Cresésbio. Então, a gente vem aqui no Cresésbio. Eu estou com o olhar aberto aqui, mas vamos fazer do zero. Escrevi errado. Que é o centro de referência para a energia solar eólica, né? Sérgio Brito. E vou aqui em potencial energético, potencial solar. Então, vamos ver o Marco aqui. Certo, Marco. Tinha aí... Tinha Uberlândia. Ah, que bom. Sou mineiro também. Eu não sei se é mineiro, né? Você está em Uberlândia, mas... Eu sou mineiro. Pedro é mineiro. Mas... Vamos para São Paulo para trabalhar, mas não abandonamos nossa terra, não. Gostaria de saber, nos casos do condomínio e geração compartilhada, existe alguma regra sobre múltiplas unidades de geração ou se é abordada apenas múltiplos consumidores? No caso, mesma produção local compartilhada, unidades para, por exemplo, quando você pode responder... Eu estou indo realmente mesmo. Não, eu entendi. Eu acho que eu entendi. Eu vou falar aqui, aí você me fala se faz sentido. Então, nesses casos aqui que a gente está trabalhando, geração compartilhada em condomínios, né? Então, no condomínio tem uma particularidade. No condomínio, ele não pode ser dividido por uma via pública. Então, pode ser múltipla geração, gerações, desde que elas estejam no mesmo CNPJ que a fatura está. Então, vamos supor que a gente tenha várias gerações ali. E essas unidades consumidoras estão reunidas em condomínio. E para saber essa divisão, tem que ser um CNPJ também que central que vai fazer essa distribuição para as outras unidades consumidoras. Se a gente tem três unidades consumidoras que têm a geração fotovoltaica, aí é interessante fazer essa consulta anel, né? Porque eu nunca vi esse caso, para ser sincero. Mas, pelo que conhece, que a gente já estudou, os semelhantes, mas não condomínio, aí tem que estar no mesmo CNPJ as unidades geradoras. Aí a gente consegue partilhar novamente ali. Pode ser múltiplas unidades recebendo, isso é a ideia do condomínio, mas pode ser múltiplas unidades geradoras também, desde que esteja escrito ali no mesmo CNPJ, né? É igual a questão do autoconsumo remoto. Tem que estar o seu consumo, tem que estar no mesmo CNPJ que está gerando. No condomínio, não precisa ser necessariamente assim, já que você tem ali um condomínio central, onde tem uma unidade que pode gerar, ou múltiplas unidades gerando, desde que essa unidade consumidora esteja no mesmo CNPJ, todas as geradoras. Em micro-reides, entendi. Não, eu consegui comentar também, mas... Opa! É só que quando fala assim de geração em condomínio, normalmente se fala de geração para condomínio quando quer bater as contas que são comuns a todo mundo no condomínio, né? Então, iluminação externa, bomba de piscina, elevador. Então, normalmente se faz um esquema para não ter esse problema. Quando tem essa gestão do CNPJ, né? São vários CNPJs, de pelo menos abater a conta de luz das áreas comuns, né? Das áreas comuns, isso. Isso, tem. É, exatamente. E se a gente estiver trabalhando, em vez de... Não condomínios, né? Mas se for trabalhar com as outras duas modalidades que a gente tem, cooperativas e também o consórcio, aí é a mesma coisa. Tem que estar no CNPJ ou no CNPJ das cooperativas. Então, as cooperativas... As pessoas físicas se reúnem em cooperativas, cria ali um CNPJ administrador daquela cooperativa que vai indicar uma porcentagem para cada uma das unidades consumidoras que estão ali reunidas, né? Naquela cooperativa. Então, se tiver mais de uma unidade geradora, tem que estar no mesmo CNPJ, né? A fatura de energia tem que estar atrelada àquele CNPJ. Daí, a concessionária já consegue enxergar que faz parte daquela cooperativa e distribuir para as pessoas que fazem parte daquela cooperativa. E no... Mesmo CNPJ do consórcio, a concessionária enxerga o mesmo CNPJ, enxerga a geração, consegue somar gerações, entre aspas, né? E dividir para as empresas, o CNPJ que fazem parte daquele consórcio. Aí tem que sempre estar... Por isso que eu acredito que no condomínio seja assim. Tem que estar atrelado a um CNPJ matricial, algo do tipo assim, sabe? Mas eu não tenho a certeza absoluta que vai resolver. Eu acho que se for fazer um projeto dessa forma, vale muito a pena fazer uma consulta da ANEL. Eles respondem numa boa, bem tranquilo, sabe? Aí só entrar com uma consulta ali, sem problema algum. Não, pergunta boa. Difícil, hein, Marco? Entrando aqui, pessoal, então, no Cresesp, eu fui lá em potencial energético, potencial solar, e aqui a gente consegue, pela latitude e pela longitude, a gente consegue saber qual que é a radiação local. Daí a gente entra aqui, então, com os dados que a gente coletou, né? Então, de latitude 25,49, 25,49 e entramos com a longitude de 49,42. Daí a gente consegue buscar aqui, ele vai dar algumas curvas e busca pontos próximos, né? Então, ele trouxe três estações aqui que estão próximas, né? De alguma forma, dos valores que eu adotei. E aí a gente seleciona o que faz mais sentido. No nosso caso, a gente quer Curitiba, né? Então, essa é a curva de irradiação, isso no horizontal, no plano horizontal de Curitiba, né? Então, a gente vê aqui em Curitiba, os meses frios são bem gelados mesmo, a gente tem uma irradiação muito menor, e nos extremos aqui, no caso, no verão, a gente tem uma irradiação bem maior. E aí, ele vai te dar, então, uma avaliação, pessoal, aqui para o plano inclinado de maior, aí ele vai dar para cada uma das estações. A gente quer de Curitiba, né? Que é essa daqui, perfeito, está chamando de Curitiba. Então, ele vai te dar qual que é a irradiação na inclinação zero, no plano horizontal, ele vai te dar um ângulo igual à latitude, que é 25 graus, né? Ele vai te dar a maior média anual, qual que é a inclinação em Curitiba, que a gente tenha maior concentração de irradiação, que a gente consegue receber uma quantidade maior, gerar uma quantidade maior de energia no sistema fototaico, e ele te dá também a maior mínima mensal. E aí, a gente pensa assim, putz, por que a menor mínima mensal, né? Isso é até interessante. A menor mínima mensal é interessante para quando a gente quer fazer um sistema que seja off-grid, que a gente não quer uma sazonalidade, a gente não quer a maior geração, a gente não quer... Porque, por exemplo, a maior geração que a gente tem, a gente pode até querer a maior geração, mas a gente vê que a maior geração, ela tem um vale muito grande, e se a gente for trabalhar no off-grid aqui, muito provavelmente a gente vai precisar de um banco de bateria muito maior para segurar nesse momento menor em radiação. e se a gente pega aqui na mínima, a gente consegue ver que o delta é muito pequeno. Aqui o delta é de 0,90, né? Comparado à maior em radiação, que é 1,64. Então, no off-grid, que a gente precisa de um banco de bateria, a gente quer a maior constância possível, a gente escolhe a menor mínima mensal, que é onde tem a menor variação ao longo do ano. Então, a gente quer um sistema conectado à rede, então vamos escolher a maior média anual, a gente quer maximizar a nossa geração. Fechou. Então, eu consigo pegar esses valores aqui de radiação mensal, e vamos inserir aqui na nossa ferramenta. Deixa eu colar. Foi? Foi. Então, eu entro com os dados aqui, o maior é o 5, menor é o 3,47. Então, o maior em dezembro, 5,11, né? Aqui foi errado. E aí, eu entrei com os dias, né? 31. A quantidade de dias que tem cada um desses meses, para a gente chegar na irradiação total, porque a irradiação aqui, essa é a média diária. Então, eu tenho um valor de quilowatt-hora por metro quadrado por dia. Quando eu multiplico por dia, eu sumo com essa constante de dia, e chego no valor de quilowatt-hora por metro quadrado, que aí é bem mais fácil, né? É o que a gente quer mesmo. Então, a gente consegue a média diária e também a média mensal aqui. Vamos fechar. Só isso, por enquanto. A gente achou a inclinação lá, né, pessoal? Qual que foi? Foi 21 graus. Então, vamos já adicionar a inclinação do sistema. E precisamos ter uma área disponível para esse sistema. Esse sistema é maiorzinho. Vamos colocar que a gente tem ali 10 mil metros quadrados disponíveis. É um sistema no chão. Vamos colocar um sistema... Compensando o sistema no chão. E entramos agora com o consumo de energia dessa edificação. Daí a gente já tem a fatura de energia aqui. Eu já trouxe aqui mais fácil, né? O consumo. É uma fatura que tem consumo ponta, fora ponta. E a gente é dimensionar o sistema para atender só o consumo fora ponta desse sistema. Que é quando há um casamento da geração com o consumo de energia. A gente não tem geração na ponta. Então, vamos maximizar o nosso sistema para gerar somente na ponta ali. Na ponta, perdão, pessoal. E tudo bem. Então, vamos entrar na ferramenta aqui. Então, peguei os dados da parte da metade aqui por causa de janeiro. Então, vamos lá. De janeiro até julho. Vamos pegar agora agosto para frente. Peguei julho. Ah, está trocado, né? Nossa, vai dar um trabalhão. Vamos tentar, então. Porque aqui ele está ao oposto, né, Pedro? Esqueci desse detalhe. Então, a gente tem janeiro e fevereiro ao contrário, entendeu? Então, pessoal, vamos fingir. A gente faria bonitinho, né? Mas vamos otimizar nosso tempo. Vamos fingir que aqui é de janeiro até dezembro. E a gente pega essa sequência aqui. Eu não deixei bem preparada ali a ordem dos meses. A única coisa que vai alterar o consumo anual que vai ser o mesmo, né? A única coisa que vai alterar é o consumo específico de cada mês que eu coloquei diferente aqui, tá, pessoal? É só para andar mais rápido. Daí, o que a gente tinha que fazer é pegar o janeiro aqui com o janeiro lá, fevereiro aqui com o fevereiro lá e por aí em diante. Mas aqui também dá. Aí a gente pode falar. Desculpa. Imagina. De onde você falou mesmo aqui em que está ali na irradiação solar de área média? É esse aí mesmo. Esse janeiro, fevereiro, 4,95, 5. Isso. Isso aqui é a irradiação que a gente pegou aqui no Cresesp. Ah, tá. A gente pegou aqui de janeiro a dezembro. Ah, tudo bem. Para a informação que a gente quer, imagina, em Curitiba. Então, pegamos essa irradiação, colocamos ela aqui, multiplicamos pelo número de dias, chegamos à média mensal. Ah, beleza. Inclinação 21 graus, a área disponível e aqui o consumo que... Não é esse específico, mas aí a gente finge que é esse aqui só para a gente conseguir chegar até o final. E aí a gente tem o consumo mínimo, que é a taxa de disponibilidade. Então, sendo um sistema trifásico, a gente tem... Mesmo que a gente gere toda a energia que a gente consuma, a gente tem que pagar uma taxa de disponibilidade. Então, por isso que é impossível zerar a fatura, né? Então, é um sistema trifásico e o mínimo aqui é de 100 kWh. Mesmo que a gente gerasse toda a energia, eu teria que pagar esse 100 kWh. Beleza, a gente entra com ele aqui e aqui embaixo a única coisa que fez foi descontar esse valor de 100 kWh aqui do consumo mensal de cada mês para a gente ter um valor mais ajustado. Como a gente está gerando um valor? A ideia é que, para esse caso, tudo bem, a gente poderia fazer 100%, não precisaria de 100%, porque a gente tem o consumo de ponta fora a ponta e a gente quer só suprir o fora a ponta. Mas já vamos deixar. Pode falar. É tipo, desculpa. Então, dessa taxa de disponibilidade, eu fiquei em dúvida porque você estava comentando lá da questão que eles estavam fazendo a revisão da 482, né? Da resolução. E aí, eles vão mexer nessa taxa de disponibilidade ou não tem nada a ver? Eu não vi informações. É interessante. Eu nunca pesquisei sobre isso, Rebeca, para ser totalmente sincero contigo. A gente ficou tão preso com taxar o sol, com os cinco cenários lá apresentados pela Anel, que eu realmente não vi. Se alguém tivesse informação em pessoal, que quiser passar para a gente, mas é algo que deveria, ao meu ver, de certa forma, né? Deveria ser revisto. Porque entendo que é importante pagar uma taxa para a manutenção da rede. Isso é importante. Mas se a gente vai mudar a resolução e vai adotar aqueles cinco sistemas ali, aí, nesse caso, com certeza, não deveria pagar, então, a taxa de disponibilidade. Porque já estaria tarifando naquele modelo, né? Exatamente. Eu nunca reparei esse pedaço, viu, Rebeca? Bom, bem sinalizado. Vou dar uma olhada, sim. Vou estudar sobre isso. Legal. Também vou pesquisar. Não, não? Oi. Outra coisa. Esse valor de taxa de disponibilidade é você? Tipo, a pessoa, quando vai fechar o contrato com a conselhadora que escolhe? Ou é, tipo, por algum dia cálculo que eles falam, o mínimo tem que ser esse, você? É padronizado. Então, se o cliente, ele é monofásico, ele tem uma taxa de disponibilidade de 30 kWh. Ele vai ter que pagar. É o mínimo da fatura. Se ele é bifásico, ele paga 50. E se é bifásico, paga 100. Ah, tá. Isso é a taxa mínima ali de pagamento. Aí, gente, a gente chega nisso aqui, que é o quanto que a gente precisa gerar de energia mensalmente, ou o que a gente gostaria de gerar mensalmente, para atingir, para conseguir suprir o meu consumo. E a gente pode entrar aqui com a TUSD e com a TAE, Tarifa do Sistema de Distribuição e Tarifa de Energia, já que a gente está gerando no mesmo lugar e compensando ali mesmo. Então, a gente consegue compensar 100%. E tem que ver a exerção de ICMS, mas vamos considerar que tem exerção total. E aí, a gente tem aqui, deixa eu ver as tarifas, energia elétrica fora ponta, deixa eu dar um zoom. Então, no fora ponta, a gente tem a tarifa unitária de 0,780944. Então, essa é a tarifa que a gente vai usar, ela já está somada, então, eu vou pôr aqui junto, 0,78, perdi, 0,78, 0944. 0944. Essa é a nossa tarifa. A gente tem qual a área do nosso módulo, aí aqui, deixei do ladinho para a gente colocar, aqui a gente consegue fazer um, colocar a curva do Cresesb, que é legal a gente ter esses dados, a gente pode inserir aqui, para ficar tudo mais fácil de consultar depois. Então, a gente entra aqui, insere esse dado aqui do lado, só que eu cortei muito grande. E aqui a gente tem os dados do módulo. O módulo que eu estou considerando é um módulo bem antigo. Então, a potência dele é antigo, que eu falo, hoje as potências são bem elevadas, mas um módulo de 320, que eu estou considerando aqui, e ele tem dois metros quadrados por placa, por cada um dos módulos. E a potência de 320 watts pico. Então, a gente tem aqui a pergunta, deixa eu ver aqui. Ah, aqui a gente tem que entrar com o espaçamento necessário. Qual que é o espaçamento entre os módulos que a gente vai considerar para fazer toda a manutenção? Então, a gente já tem a área do módulo, aqui de dois metros quadrados, e vamos considerar mais dois metros de distanciamento. Então, vamos pôr quatro metros quadrados por módulo ali. Acho que a gente pode pôr três metros quadrados por módulo, porque é o espaço para ter a circulação e tudo mais. Esse espaçamento é simples, é só calcular mesmo qual que é a distância, como que a gente vai organizar a fileira dos módulos, e qual que é a distância entre os módulos para não ter sombreamento, e eu conseguir fazer a manutenção. Então, aqui ele já faz um cálculo simples, ele faz uma soma dessa área aqui, e o número de módulos para atender a demanda, que eu não entrei aqui, deixa eu ver por que não entrou ainda. Deu zero. Tenho 320 de potência. Ah, está dividindo errado. Deixa eu dividir certo aqui, então. Ao vivo é assim mesmo, né, pessoal? A gente erra aqui. Tá, aqui está em quilo. Está certo. Então, eu tenho que multiplicar esse aqui por mil ainda. Deixa eu ver se agora vai dar certinho aqui, dividido por esse. Ah, você inseriu o número suficiente. Ah, você ficou aqui. Deixa eu tirar o se erro, que acho que vai ficar mais fácil. Então, eu quero... Eu quero saber qual que é... Ah, o número de módulos para atender a minha potência. Eu tenho essa potência aqui, dividida por essa. Então, eu vou chegar... Essa aqui é vezes 100 mil, né? Então, a gente chega nesse valor de módulos para o sistema. Deixa eu ver se está tudo certinho. Então, a gente tem aqui... Cada módulo tem 320 watts. A gente tem um sistema de 2 mega. E a nossa... E a gente vai precisar de 7107 módulos fotofotéricos. Só que a nossa área, ela é inferior à área necessária para a gente cobrir todos esses módulos. Que a área deu isso aqui vezes os 3 metros quadrados, né? Está dando financeiro aqui. Deixa eu mudar. Então, a gente precisaria de uma área que está dando... De 20 mil metros quadrados, né? Uma área bem grande. Então, a área que a gente formou aqui em cima, inicialmente, não seria capaz de suprir a nossa demanda aqui de área para o sistema fotofoltaico. Para isso, a gente precisa... Então, a nossa área... Diminuir o tamanho do sistema. Vou considerar que é... Só para continuar. Mas é um bom... Porque aí a gente já sabe... Olha, meu sistema não consegue... Então, eu preciso reduzir a potência que eu quero instalar. Perfeito. Então, a potência do módulo é a área do módulo com espaçamento, o número de módulos que eu preciso. Outra estratégia seria a gente aumentar a potência do módulo aqui para 420, por exemplo, que vai reduzir o número de módulos e a área do módulo continua a mesma, porque a gente está mexendo só na eficiência desse módulo, praticamente a mesma, e aí a gente conseguiria atender. Não conseguiria atender, mas chegaria mais perto de atender a área que a gente tem. Então, a gente pode... Se a nossa área é pequena, a gente pode trabalhar, então, a eficiência do módulo que eu vou aplicar ou montar uma usina menor. Então, as duas coisas, né? Daí a gente tem aqui, então, a potência total do sistema, 2 megas, e temos a geração de energia, que é calculada aqui. Então, eu tenho esse valor de irradiação mensal. Então, vamos lá. Então, eu tenho a potência do sistema vezes a irradiação mensal que eu tenho vezes um fator de performance, né? Então, eu quero considerar que não vai ser 100%, né? Essa geração. Se eu multiplico aqui a radiação que eu tenho com a potência do sistema, então, eu estou multiplicando o quilowatt-pico por quilowatt-hora por metro quadrado. Se eu faço essa multiplicação direta, é quanto que eu consigo absorver ali com valor teórico de absorção. Mas há várias perdas, né? Há assombreamento, há sujeira que pode se depositar em cima dos meus módulos, reduzir a eficiência e tudo mais. E há as perdas também no inversor, há perda no próprio módulo, perda por aquecimento. Daí a gente aplica um fator, normalmente de 0,75 a 0,80, que a gente utiliza, para simbolizar essas perdas, né? Essas perdas podem ser calculadas também em um software específico. No PVSys, por exemplo, você consegue calcular as perdas e aí fica mais tranquilo, ele já te dá a geração que você vai ter nesse sistema. Então, chegamos ao valor de geração, de quilowatt-hora a mês. E aí, a gente tem uma economia financeira bem simples de calcular aqui, que é a geração vezes a tarifa que será aplicada, né? Bem tranquilo. Aí, pronto. Então, a gente já tem uma quantidade de energia que a gente quer gerar, a gente tem aqui uma potência do meu sistema, temos uma economia que eu vou ter mensalmente, e vamos trabalhar agora o investimento do sistema aqui. Deixa eu fazer aqui do zero. Então, o investimento do sistema é igual à potência que eu tenho, vezes... Aqui é só para a gente ter uma noção de preço. Então, a Gleiner, ela faz uma consulta semestralmente no Brasil para fazer uma avaliação de como está o mercado fotovoltaico. Então, ela busca dados aqui de potência, está muito ruim essa imagem, mas dá para a gente dar uma olhadinha. Então, para diferentes tamanhos de sistema fotovoltaico e também se ele é em solo ou em telhado, o valor médio cobrado em junho desse ano. Então, o nosso sistema está em 2 megas, então está perto aqui de 1 mega, é em solo. Então, a gente chega aqui a esse valor de 3,80... Aqui, para o ladinho. Esse valor aqui, de 3,80 reais por watt pico instalado. Então, a gente consegue chegar a um valor de investimento através dessa consulta. É claro que varia muito, vai depender muito da região que está instalada, mas a gente estava pensando em Curitiba, que é a capital. Então, a gente consegue considerar esse valor de 3,80 por watt. Como a gente está trabalhando em quilowatt, a gente tem que multiplicar esse valor por mil para chegar no valor final. Então, a gente chegou aqui a um valor da usina de 8 milhões. É uma usina bem grande, de 2,2 megas. A gente tem, então, esse valor como o CAPEX do sistema e a gente tem outros custos. Temos operação e manutenção, temos, enfim, diversos outros custos aí que podem ser inseridos dentro do sistema. Então, vamos fazer uma análise financeira aqui. Então, no ano zero, a gente está construindo a usina, o resultado é negativo, a gente só tem o investimento da usina. não tivemos ainda aqui operação e manutenção, não tivemos ganhos, né? Porque ela ainda não está pronta e o resultado é negativo. No ano um, a gente entra já com uma operação e manutenção, aqui estimada em 3,5% do CAPEX. Esse valor é um valor também só ilustrativo, tá, pessoal? Normalmente, para uma usina desse tamanho, é bem calculado, vários orçamentos são realizados para a gente chegar no valor de operação e manutenção e a gente já começa a ter ganhos, né? Então, a gente tem esse... a gente tem esse resultado aqui financeiro em um mês, então, a gente consegue estimar esse resultado para 12 meses e aí a gente consegue ir abatendo já o valor investido. Aqui, nessa simulação simples que a gente fez, nosso sistema tem um payback entre o ano 4 e o 5. Então, a partir dos 5 anos, já começa a ter lucro. É importante a gente olhar aqui também o ano 10, porque a gente precisa fazer uma substituição dos inversores de frequência do sistema. Então, o inversor, ele tem tabelado vida útil de 15 anos, só que de experiência prática, a gente tem visto que esses inversores, dependendo do porte da usina, se são dependendo do tipo do sistema, eles têm apresentado algum defeito perto do décimo, décimo, cinza. segundo ano de operação. Daí, então, a gente, sendo um pouquinho mais conservador, a gente trouxe uma primeira troca do inversor, estimada em 7,5% do CAPEX, aí para o ano 10. E aí, se a gente for fazer o fluxo de caixa bonitinho, desse sistema, a gente vai fazendo ano a ano a ano, até chegar no final aqui, com os valores. Eu trouxe uma ferramenta financeira. Deixa eu mostrar para vocês como que... Assim, esse daqui que a gente fez é uma aproximação, bem aproximação mesmo, só para a gente ter uma noção ali inicial de quanto que seria o custo da usina, com valores nenhum foi... Nenhum orçamento foi realizado, né? Então, os orçamentos aqui é só dados estatísticos. E aí, se a gente quer fazer uma avaliação mais precisa, a gente precisa de outras variáveis. Então, vamos trabalhar aqui. A gente precisa aqui do consumo mensal que a gente tem, que a gente pode usar esse daqui. Deixa eu colar ele aqui. A gente tem a geração do nosso sistema mensal, que a gente calculou ela aqui. Opa, está em forma. Então, deixa eu fazer diferente. Agora vai. A gente tem outros dados de entradas que são bem importantes. O primeiro é o custo de disponibilidade, que é como eu falei para vocês. Quando a gente faz um sistema fotovoltaico, a gente tem que igualar a potência, a demanda contratada, a potência do sistema. Então, a gente vai ter uma potência aqui instalada de 2 megas, né? Então, a gente tem que igualar a nossa demanda contratada a esse valor. E para isso, vamos ver aqui a custo da demanda. A demanda contratada que a gente quer aqui, ó. Aí depende. Aqui que é interessante. Aqui que a gente tem que avaliar, né? Se a gente está na tarifa azul, a gente tem a demanda, a demanda contratada, a gente teria que subir a demanda ponta, que é R$48,53, e a demanda fora a ponta, para uma demanda parecida com, igual à demanda do nosso sistema. Na verdade, a gente teria que subir a demanda fora a ponta, né? Que o sistema opera fora a ponta. Igualar a demanda do nosso sistema. E aí, a demanda aqui é de R$20,94, o preço da nossa demanda. Então, a gente entra com esse valor aqui. Então, o custo de disponibilidade do meu sistema fotovoltaico é de R$20,94. A redução de geração. Então, quantos por cento que o meu sistema vai perder a cada ano? Aí depende do dado, do módulo e tudo mais, mas podemos ser conservadores, considerar que ele vai perder 4% por ano. A potência instalada. A gente tem aqui, que a gente já calculou também. Que é 2 megas, né? Deixa eu colar. A gente tem custo do sistema, que a gente calculou aqui. Então, custo de chave na mão. Então, quanto custa o meu sistema, com tudo já funcionando. As despesas anuais, manutenção, geração. A gente considerou que é 3,5%. Vezes 3,5%. R$3.000 aqui. Está certinho. Custo com a troca do inversor, a gente calculou aqui 7,5%. E aí? Calma aí. Custo troca. E tem troca do inversor. Ah, tá. E aqui é custo por quilowatt pico, né? Então, e aqui é um custo real. Então, vamos pegar esse valor aqui. Aqui em cima. Vezes 7,5%. Esse aqui, que é 600. E aqui, ele já faz o cálculo para a gente. Então, não tem... Ah, não. Está dando errado aqui. Calma aí. Então, esse reais aqui, a gente vai fazer dividido pela potência do nosso sistema CC. Que é esse aqui. A tarifa de energia com imposto, que a gente viu que era 0,944, se não me engano. Algo assim. E a tarifa, ela tem um aumento, normalmente, de uns 5% ao ano, né? Se a gente... Todos indicam para isso. E o TMA, que é a taxa mínima de atratividade para o meu sistema ser aprovado. Então, depende do que a minha empresa, ela considera. Se eu sou um investidor, eu quero um retorno mínimo de 10%, porque eu tenho outros investimentos que me trazem um retorno de 10%. Então, posso entrar com essa taxa aqui. E aí, a ideia é ver se o sistema fica de pé com essas dados, né? Então, se com essa taxa de 10%, com esse custo de investimento, com os custos que a gente vai ter, se o sistema fica de pé, se ele dá um VPL positivo, deu. Então, quer dizer aqui que meu sistema, ele vai se pagar e, afinal, da vida útil dele, então, depois de 25 anos ali, eu ainda vou ter feito um valor de 9 mil reais, né? Um valor presente ali, trazendo para hoje, 9 milhões e 700 mil reais. A TIR, que é a taxa interna de retorno, é de 24%, uma taxa muito boa, e meu sistema vai se pagar em 7 anos e 25, 7,25 anos, né? Então, 7 anos e 3 meses, 4 meses, 3 meses, meu sistema se paga. Está vendo que agora ficou muito mais preciso os cálculos que a gente fez. Aqui, a gente estava com um payback muito mais rápido, mas quando a gente soma tudo, entra com todas as outras considerações, essas variáveis chaves aqui, a gente consegue fazer essa análise mais precisa. E aqui é só o motor de cálculo mesmo da ferramenta, que mostra qual que é o fluxo de caixa mês a mês, por ano, e aí a gente consegue acompanhar e ver aqui onde, de fato, o payback acontece, né? O 7,25. Então, é isso, pessoal. É simples fazer um dimensionamento do sistema, são vários passos, né? Mas eu quis deixar a ferramenta, vou deixá-la no nosso drive lá, para vocês poderem usar e validar. E a ideia é essa. Então, o primeiro passo é saber como que é o perfil de radiação daquela região e, a partir daí, a gente já consegue fazendo os cálculos aqui para chegar nos valores. Queria, se tiver alguma dúvida, eu acho que sim, vocês podem fazer, pessoal. E eu queria só brincar aqui com os valores, né? No Cresesp, e pegar uma radiação de um lugar que tenha uma radiação maior. Bruno. Pode falar. Eu só fiquei perguntando, tem uma coisa, o que é CAPEX? Ah, tá. O CAPEX é o valor necessário para você tirar o investimento que você vai realizar para tirar o projeto. Então, dentro dele está tudo incluso. Então, se você tem estudos de dimensionamentos, se você tem terraplanagem, porque aqui é em solo, né, por exemplo, tudo e todos esses custos relacionados a tirar o projeto do papel, entra ali no CAPEX, que é antes de começar a funcionar. É o investimento inicial que você tem para a chave na mão, né? Para a sua usina funcionar. Então, se tiver uma licença, por exemplo, se você tiver que retirar, algo do tipo, você pode entrar com o valor do CAPEX aqui. Ah, então. Beleza. É só isso que eu não estava... Ah, então, fechou. Não, tranquilo. Pode falar. A questão, por exemplo, eu fiquei bagunçando um pouco, quando você tem que estar na modalidade de tarifário, só tem a energia que eu pago por aí. Beleza, qual a tarifa que eu vou pegar. Mas quando, agora que eu fiquei um pouco confusa, quando você tem uma modalidade de tarifário, ou azul ou verde, por exemplo, vai que é azul que tem duas, né? Agora eu fiquei confuso. Mas é como tarifa, a gente, na hora que fazer os cálculos, pega a tarifa de energia ou a demanda? A gente pega de energia para fazer o cálculo do nosso retorno financeiro, referente à energia que a gente vai gerar. Então, toda a energia que a gente gerar, a gente vai descontar desses para 78, né? Por exemplo, toda a energia que a gente gerar, a gente vai descontar da energia consumida. Então, a gente não vai mais comprar ela da concessionária. Então, a gente paga esses 0,78. Só que aí entra a questão da gente ter que mudar a demanda que a gente tem contratada. Então, nesse caso, a gente tinha uma... ...de 50. E aí a gente teve que subir essa demanda aqui para 2,200 e uns quebrada, né? Vou só redondar aqui para ficar fácil de entender. Mas 2,200. Porque essa demanda tem que ser igual à potência do meu sistema. Aí a gente usa a tarifa da demanda. Ah, legal. Aí, pessoal, só para fazer uma avaliação rápida aqui também, que acho importante. Então, esse cliente está na azul. Hoje, se ele muda para o verde, ele tem um potencial de economia, né? Que é uns 5 mil reais por mês, 65 mil por ano, mais ou menos. E se com a geração distribuída, vamos lá. Então, a demanda, a gente mantém a demanda. Ele tem que pagar pela demanda, né? Ele vai pagar aqui. E a gente está considerando que a gente vai zerar... Cadê? A gente vai zerar a energia. Então, a gente tem a parte de energia aqui, a tarifa de energia, esse valor. E vamos pôr... C5... Tá, vamos pôr aqui que ele não... Ah, na ponta... Isso é na ponta. Então, na azul, a tarifa de demanda... A tarifa de energia na ponta é de 0,78, que é bem mais barata do que a tarifa de energia na ponta da verde, que é de 1,96. Na ponta, a gente não vai compensar. Então, ele vai pagar por essa energia na ponta, mesmo assim, então, os 14 mil aqui é pela energia que está pagando na ponta. Então, o que o cara no azul vai pagar? Pagar pela demanda, que ele tem que pagar demanda ponta, fora a ponta, que demanda ponta, que fora a ponta, e vai pagar pela energia que ele consome na ponta. Porque fora a ponta, a gente vai conseguir suprir tudo. Na verde, ele vai pagar a mesma coisa. Então, ele vai pagar a tarifa de demanda, só que ele não tem demanda na ponta, ele só tem demanda fora a ponta, né? Na verde, na verdade, é uma demanda única. Então, ele tem uma demanda aqui mais barata, de 20 reais, ele paga essa demanda, e vai pagar uma energia na ponta um pouquinho mais cara, 35 mil reais. Só que a economia é muito maior, por conta da demanda na ponta, que esse cara paga, é muito alta, né? É bem mais alta do que a demanda tradicional aqui na verde, né? Então, é o dobro da demanda na verde, mais que o dobro. Então, de 20,84, subiram para 48,53. Então, para esse cliente, é muito mais viável, nesse momento, ele trazer a fatura dele para o verde, e depois instalar o sistema fotovoltaico. Porque aí ele vai ter uma economia muito maior, muito mais expressiva, né? Justo, pessoal, alguma dúvida? Bruno, só para confirmar, assim, quando você falou lá do reajuste da tarifa, que é 5% anual, é a tarifa de energia, né? Aquela 0,78, né? Isso, isso mesmo. Essa mesmo. Você tem ideia, tipo assim, de quanto varia também por mês? Tipo assim, se fosse para juntar um chute, sim, um chute, né? Sim. Ele falou assim. É por mês, tem uma variação pequena, né? Na tarifa, porque normalmente é um reajuste relacionado, a gente vê um aumento, uma diminuição que está muito relacionada ao tempo que ficou da medição e os impostos associados. Porque o ajuste de tarifa, ele, normalmente, ele acontece por lei, né? Então, há uma solicitação da concessionária, ela autoriza, aí entra ali. Há três tipos, se não me engano, de reajuste de tarifa, em três situações. Eu não sei falar com clareza agora para vocês mesmos. Mas aí, por um mês, não seria muito expressivo, não. Seria um valor bem pequenininho de diferença de um mês para o outro. Há uma diferença, mas é bem pequeno. É questão de centavos ali. Ah, não. Show. Fortaleza, pessoal. Eu acho que eu vou fazer aqui rapidinho aqui no Crescense com Fortaleza para a gente ver se qual que é o resultado que a gente chega. Se o sistema, ele precisa de uma potência muito menor do que a gente já tinha contratado, do que a gente achou ali para Curitiba. Então, a gente está pegando aqui os extremos, né? O Nordeste e o Sul do país. Então, vamos buscar aqui. Vamos ver se eu acho legal. Ah, não achou. Achou sim. Fortaleza, oceano, oceano, fortaleza. Perfeito. A gente quer, vamos lá, maior, média, anual. Chegamos nela. Pegamos os dados aqui de irradiação. Inserimos aqui em irradiação da ferramenta. Então, olha a diferença. Ah, eu não registrei aqui, né? Deixa eu dar um ctrl-z rapidão. 2274,1. E aqui Fortaleza. E em Fortaleza, a gente cai para 1741,8. Então, a gente tem uma redução significativa aqui, né, pessoal? Olha, quantos por cento? A gente está falando de 76, 20, 23% de redução na potência do sistema. Então, vai gerar uma quantidade de energia, só que o sistema, ele é... Fortaleza tem uma disponibilidade em irradiação muito maior do que Curitiba, né? Então, com um sistema muito maior do que Curitiba, eu consigo gerar a mesma quantidade de energia. E o sistema se paga muito rápido, né? Pensando nesse ponto aqui, nessa simulação que eu fiz, foi em três anos. E lá na simulação mais à risca, provavelmente esse sistema se pagaria, se está pagando em sete lá em cinco anos. Então, por isso que o Nordeste é uma boa região para a gente... Qualquer região do Brasil, a gente tem uma boa... Boas condições para gerar geração fotovoltaica, né? Mas o Nordeste, em especial, a gente conseguiria ali um sistema... Pagar menos para um sistema, tendo um tempo... Um retorno muito mais rápido. Acho que é isso, pessoal. Mando para vocês essa planilha, ela preenchida com esses dados, e elas têm uma orientaçãozinha, alguns comentários para vocês brincarem aí. E a gente fica sempre à disposição para qualquer dúvida, para uma conversa. Vamos? Eu acho. Imagina, Marina. Imagina. Então, é isso, pessoal. Obrigado. Se tiver ficado alguma adição, entrar em contato com a gente, tá bom? Marcos, obrigado. Prazer falar com você, Mineiro, aí. E a gente vai trocando figurinha, conversando. E até a próxima quarta-feira, que aí a gente faz o encerramento, né? Dessa etapa nossa. Então, até quarta, às 10 horas, pessoal. Um abraço. Até, gente. Tchau, tchau. Bom dia para vocês. Sempre bom. Tchau, tchau, gente. Tchau, muito bem. Valeu. Valeu.